Eu passei a bola pra você e você não passou de volta, passou por 1, 2, 3, 4, 5, perdeu a bola, compadre, agora você tem que voltar pra marcar, é, passa bom, passa bom, passa bom, passa bom, vem cá, 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 vem é só a gente marcar em cima, vamos dar espaço pra ele, brother, se você perder a bola você volta pra marcar, nós somos uma equipe, brother, vamos fazer gol, gol Eu quero ver você ganhar esse torneio muito maneiro, torneio dia 23 e dia 24 de novembro Ei, que golaço bonito que você tem, vai ficar pra história, vai ficar pra história Ei, que golaço bonito que você fez, vai ficar pra história, vai ficar pra história Eu passei a bola pra você e você não passou de volta, passou por 1, 2, 3, 4, 5, perdeu Agora você tem que voltar pra marcar, passa bom, passa bom, passa bom, passa bom, passa bom O mais importante é você se divertir, aproveita o dia e obrigado pra vir participar desse torneio maravilhoso E aí E aí Tchau, tchau